É o fim do monopólio da áudio mix e da... Workshow, gente! Não entendeu nada? Vem que a gente te explica! Gíria, Vinhê! Pode chegar beijando, hoje eu vou me jogar na bagaceira A outra, meu bonito! Bom, eu sou o Miller Bento Eu sou a Júlia, né? Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando o dedo no like nesta maratona que a gente está fazendo aqui de vídeo E no meio dessa pandemia aí, eu vim, me arrisquei um pouquinho pra estar aqui com vocês E com o Miller Bento que eu estava com saudade É, porque aqui em São Paulo está muito forte esse negócio de coronavírus Bom, galera, por que o fim do monopólio de workshow e áudio mix? Vocês sabem que eles são os principais escritórios do mercado sertanejo E é o sonho de todo cantor entrar na áudio mix ou na workshow, não é verdade? É isso mesmo, gente! Por mais que a gente já tenha falado aqui no canal Que talvez entrar na áudio mix ou na workshow não seja a resolução dos seus problemas, né? Pra quem está começando aí com a sua carreira no mundo da música, principalmente do sertanejo A áudio mix também já puxou pessoas de outras categorias musicais A workshow também está com o pagode aí, né? O axé também, né? É, o axé com o Léo Santana Então assim, pessoal, tem uma mistura, porém o sertanejo, eles que dominam, né? A workshow e a áudio mix Tem escritórios à parte que também fazem um bom trabalho Como a NA Produções, da Nayara Azevedo, que faz um bom trabalho E tantos outros, né, Miguel? Exatamente E o legal dizer, quando você entra na workshow ou na áudio mix Não é certeza que você vai estourar E isso é válido a gente citar aqui Porque tem muito artista que entra nesses escritórios E às vezes não lança nenhum DVD, não lança nenhum trabalho Fica na famosa geladeira E assim, gente, quando você quer entrar na workshow é uma coisa Quando você recebe a proposta de um escritório como esse Ou um áudio mix pra entrar, é outra, né? Eu acho que poucas pessoas teriam coragem de dizer não para um escritório desses E a gente vai contar uma história pra vocês aqui E teve uma dupla que disse não pra esses dois escritórios, rapaz Pois é, gente Lembrando que esse vídeo não tem patrocínio A gente resolveu falar porque é uma história muito diferente E, gente, entendam que o mercado sertanejo é formado por pessoas que fazem a diferença Bom, galera, o exemplo que a gente vai utilizar nesse vídeo é a dupla autêntica Luca e Matheus Eles não gostam de se rotular dupla sertaneja, não é verdade? É verdade Luca e Matheus tem uma identidade muito diferente Muito, muito Do que a gente tá acostumado a ver no mercado Eles são uma dupla, né? Até o nome Luca e Matheus lembram uma dupla sertaneja Eles cantam sertanejo Eles têm uma voz, assim, maravilhosa Vocês olham assim e falam Nossa Da nada É, você fala assim Ah, eles vão cantar trap, funk Que precisa de voz, mas não precisa daquela potência Mas eles têm a potência pro sertanejo também Então é uma mistura louca, né? Que eles fazem ali A gente foi num show deles A gente foi no DVD Eles estão ali no Paraná bem forte E estão esperando chegar no nacional Eles já têm uma música estourada, né? Por que o fim do monopólio áudio mix work show? Porque dois anos atrás, acredito que foi dois anos atrás Quando eles estouraram a música Explica Esse Rolê Que Henrique Juliano, Marília Mendonça, Maire Marais gravava a história E todo mundo era louco por essa música Inclusive a gente tem uma história que um grande artista Da prateleira A do mercado sertanejo Ia pagar uma cifra absurda em cima dessa música E eles não venderam a música Eles bateram no peito e falaram Não, a música é nossa Porque a autoria é deles, da caneta também Eles são grandes compositores também Metade do DVD deles Metade? Mais da metade do DVD deles Até o empresário dessa dupla compõe 95%, 99% do repertório do último DVD Que inclusive são mais de 15 faixas É deles Na época que eles estouraram a música Explica Esse Rolê Eles foram requisitados por todos Que você imaginar Todos os escritórios do mercado sertanejo Tá de sacanagem, né? Qualquer um assina Ainda mais quem tá ali no começo Tá começando a entrar, né? No mercado e tudo mais Só que eles disseram não Porque eles entenderam Que a identidade deles é tão forte Que eles poderiam, de repente Ser moldados da forma que o escritório Provavelmente iria estabelecer E isso poderia cortar muito O propósito deles, né? Porque eu acho que no sertanejo Se você é moldado Você perde metade do seu propósito Você vira uma dupla seguinte De outra dupla E você tem que começar Eles são os novos Luke e Matheus Eles não tentam ser parecidos com ninguém Exatamente Tanto é que eles são uma dupla Que misturam sertanejo Com trap Com funk Com reggae Com rap Se você for ver o DVD deles Tem essa mistura louca De todos esses ritmos E fica um som autêntico Na verdade Autêntico A cara de São Paulo, né? A cara de São Paulo São Paulo é essa mistura doida E agora, em 2020 Eles fecharam Com um escritório Que ninguém imaginava Foi pro caminho Menos óbvio possível Que foi o escritório da GR6 Que é conhecido aqui em São Paulo No Rio de Janeiro No Brasil inteiro Por ser um dos maiores escritórios Que administram a carreira do funk Exatamente Os principais MCs estão lá Um exemplo MC Livinho É um principal cantor Que tá lá MC Davi MC Ariel MC Pedrinho Muitos MCs aí É o principal escritório de funk Ali junto com o Conde Zila E é o primeiro É a primeira dupla Que canta sertanejo Sim Que entrou aí pro casting Da GR6 Gente Isso é muito diferente Na verdade A gente fala que é um caminho Menos óbvio Mas foi um caminho Mais inteligente Porque o funk Ele tá tomando Aliás Ele já tomou conta Do Brasil inteiro Né E eu acho que o sertanejo Ele precisa realmente Do mesmo jeito que Os escritórios sertanejos Puxam Pagode Puxa o axé O funk também pode puxar Um artista que canta sertanejo E eles vão ser assim Novidade lá Né Vai ser uma coisa E o legal disso É que eles não se venderam Pro mercado né Tipo Mesmo oferecendo milhas Pra eles Eles não fecharam Eles foram Não Batemos no peito A gente sabe o que a gente quer A gente sabe Qual é o nosso som Qual é a nossa proposta E seguiram nisso A gente não fez esse vídeo Pra falar pra você Que tá começando Falar não Diga ou não Para o workshop Diga ou não Para o audio mix Porque a gente sabe Que isso é muito difícil E é muito injusto Falar uma coisa dessas Pra quem tá começando Porém Esse vídeo aqui Ele tem o intuito De fazer você entender Que você precisa acreditar Na sua identidade Se você se considera Diferente dos demais Acredite nessa diferença Não deixa ninguém Ditar o que é melhor Pra você Eu acredito que a GR6 Vai respeitar muito O formato da dupla Luke e Matheus Tanto é que eles fecharam Depois de tantas propostas Eu acho que essa foi a melhor Pra eles Então assim gente O mercado sertanejo Ele precisa de pessoas Como o Luke e Matheus Que acreditam no taco deles Na identidade deles Sem tentar se moldar Ou seguir uma pessoa Que já tá lá em cima E é isso gente A gente adora falar Sobre escritórios É uma parte muito importante Pra quem gosta de sertanejo É graças a esses escritórios Que existem tantos festivais Que existe um show bonito Lá Os repertórios E a gente acredita Em duplas Independentes Que acreditam No seu formato Na sua identidade Isso faz muita falta Pro mercado Eu e o Miriam Por isso que o mercado Tá repetitivo É Eu e o Miriam A gente vai pegar alguém Pra divulgar aqui É sempre mais do mesmo Então isso merece um vídeo Né Exatamente Diferente Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Comenta aí o que você achou Rapaz Se inscreve no canal E segue a gente lá no Instagram Ó amanhã tem vídeo novo Tchau obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos Vamos Olha o Luke e Matheus Good vibes Tchau 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 Tchau